Bom, nessa videoaula eu vou ensinar pra vocês como criar um efeito de desenho Ou mais ou menos isso Vamos começar Nessa videoaula eu vou usar essa foto E vou variar apenas 4 efeitos no filtro Só isso E o resultado? Vamos tentar fazer algo parecido com isso aqui Ó, o resultado Vamos tentar fazer algo parecido Usando apenas 4 filtros Vamos apertar o Ctrl J 3 vezes E esconder a camada 0 Vamos trabalhar só nessa Vamos aqui Filtros Artístico E vamos escolher esse Vamos setar as configurações 0, 0, 2 Dá um OK Pronto Vamos refazer o filtro Ctrl Alt F Ele volta Vamos aqui nesse segundo filtro Com as configurações 4, 0 e 2 O resultado é esse Agora com a borracha selecionada E uns 50 e pouco de opacidade Vamos apagar a parte dos olhos E um pouco da sobrancelha E um pouco da sobrancelha Aí vocês podem variar Se quiser apagar a parte do cabelo Outras partes Se quiser deixar a boca como está Mais Mas Os principais são esses Aqui Apagar os olhos A sobrancelha E o nariz Deixar um pouco mais visível E um pouco da boca Vamos dar um Ctrl E A mescla para baixo E vamos refazer de novo Ctrl Alt F E vamos nessa Com a configuração 0, 0, 7 E nem OK Pronto Na outra parte Vamos usar agora só nas cores Vamos primeiro em contraste Botar em 100% Em segundo Vamos usar o mapa de degradê E usar Laranjado com roxo E vamos Alterar O modo de mesclagem De normal Para cor Ou saturação E diminuir um pouco a opacidade Deu um OK Agora vamos em filtro de fotos Vamos achar em uns 70 e pouco E vamos em sépia Pronto Agora A gente vai em levels A gente ou aumenta Ou diminui Do jeito que você preferir Essa parte do meio E aqui Você pode escurecer mais O clarear Vamos deixar assim Pronto Até essa parte está OK Vamos para a outra parte Vamos usar Cor seletiva A gente aqui tem várias cores E aqui Nessa parte É É É de cada um Das cores que gostar Eu vou configurar Do jeito que eu gosto Escureço mais O clareio aqui Aqui Pronto Aqui vai de cada um Se quiser botar isso, mudar outras cores Tem várias outras possibilidades Ah, um detalhe Esqueci ainda Você mescla tudo Aperta o CTRL, SHIFT, E E faltou Um filtro aqui para adicionar Que é esse último aqui Na última pasta Esse último No Photoshop será 5 Isso O antes e o depois Não é um grande efeito Mas é interessante aprender Um outro que eu fiz Aí você pode Apagar um pouco aqui As partes Quando tiver feito Os efeitos anteriores Para ficar mais detalhado O cabelo Podia ter apago mais E assim vai Pois é pessoal Espero que tenham gostado desse efeito Qualquer coisa Só adicionar umas bordas Uma tipografia E misturar tudo Valeu? Fui